Visualização guiada A visualização guiada é talvez a forma mais poderosa disponível. Nesse método, você atua como o capitão de sua nave visionária, guiando-se pelas imagens que concebe como se elas estivessem realmente acontecendo. Ao usar a visualização guiada, é especialmente importante definir o cronômetro, pois é fácil ficar preso à realidade visualizada. Para realizar a visualização guiada, você precisa fazer um pouco de preparação com antecedência. Escolha um cenário no qual você se sinta confortável e fixe-o firmemente em sua mente, uma praia de areia, uma floresta densa ou mesmo um shopping ao ar livre. Se você se sentir melhor longe da natureza e tiver tendência a visualizar muito de bugs, a visualização guiada é melhor para trabalhar suas próprias emoções e comportamentos. Antes de começar, decida como deseja se visualizar, se é ficar mais confiante, perder peso ou simplesmente se sentir relaxado e à vontade. Diga a si mesmo que o lugar para onde está indo lhe dará o poder de alcançar esses sentimentos, emoções ou características. Quando você começar sua visualização após a fase de preparação, não se imagine assistindo a si mesmo realizando as ações desejadas. Em vez disso, tente sentir como se estivesse realmente praticando-o, como se de repente você tivesse perdido 25 quilos ou ganhado uma boa dose de confiança. Você pode até querer fazer-se voar. Apenas certifique-se de não tentar traduzir seus novos poderes de voo em experiência da vida real, a menos que seja embarcar em um avião. Você também pode executar a visualização guiada com o auxílio de um programa de áudio ou música temática. Você pode querer experimentar as fitas de meditação guiada nas primeiras vezes e, em seguida, afastar-se delas gradualmente até poder realizar esse método por conta própria. Afinal, é a sua mente que você está tentando reprogramar, e você deve preencher-la com seus próprios pensamentos, sentimentos e emoções para atingir seus objetivos pessoais. Visualização receptiva Outra forma de visualização é a visualização receptiva. Isso difere da visualização guiada porque você está se observando em vez de fazer algo. A visualização receptiva é uma boa técnica para trabalhar em suas interações com outras pessoas. Por exemplo, se quiser convidar alguém para sair, você pode se visualizar fazendo isso de maneira perfeita e convincente, e então visualizar seu alvo concordando. A visualização receptiva é quase como assistir a um filme em sua mente, tendo você como diretor. A beleza da visualização receptiva é que, quando as coisas começam a tomar uma direção diferente da maneira como você deseja, um simples pensamento pode mudar tudo. Você está no controle total e, quanto mais completa e frequentemente visualizar uma situação, mais provável será que acontece exatamente como você a imaginou. Depois de praticar a visualização receptiva, você pode usá-la em qualquer lugar, em qualquer situação. Por exemplo, imagine que você vai ao banco para fazer um saque, mas quando chega ao caixa, descobre que há um problema com sua conta e precisa falar com o gerente do banco. Enquanto você espera, visualize sua conversa com o gerente e resolva mentalmente o assunto a seu favor. Então, quando você realmente falar com o gerente, estará pronto para enfrentar a situação com calma e confiança. Na maioria das vezes, as coisas ocorreram de maneira bastante semelhante à sua visão. A visualização receptiva é o método mais útil de visualização para eventos diários. Por ser versátil e adaptável, você pode usar a visualização receptiva para resolver quase todos os problemas. Você será capaz de passar cada dia com uma sensação de confiança de que tudo estará como você deseja e, devido à sua confiança projetada, outras pessoas responderão a você de maneira agradável. Praticar suas habilidades de visualização receptiva pode aliviar o estresse da vida diária, o que, por sua vez, melhora toda a sua situação. Belas visões podem levar a coisas belas. Visualização de memória alterada A técnica de visualização final que discutiremos é a visualização da memória alterada. Este formulário é especialmente útil para resolver conflitos do passado e acalmar a raiva. Na visualização de memória alterada, você pode ser a imagem ou observar a si mesmo, o que for mais confortável para você. O principal objetivo da visualização da memória alterada é visualizar uma memória real e alterar o resultado em sua mente para chegar a uma resolução melhor e mais satisfatória. Você pode usar a visualização de memória alterada para pequenos problemas, como bloqueio no trânsito, ou áreas maiores, como tragédias ou traumas passados. Novamente, é importante usar um cronômetro para esse método, especialmente ao trabalhar com traumas graves. É muito fácil ficar tão imerso em suas memórias que você não consegue se livrar delas. Quer você decida assistir ou participar, comece a se lembrar do evento que deseja, alterando a forma como ele realmente ocorreu. Tente se lembrar de todas as imagens, sons e cheiros exatamente como eles eram. Quando você atingir um ponto desagradável em sua memória, oriente-se para reagir de maneira diferente da maneira como reagiu, ou oriente a outra pessoa a fazer algo diferente. Com a prática, você será capaz de mudar rapidamente suas imagens mentais para uma cadeia de eventos mais positiva, e os sentimentos que antes associava às suas memórias diminuíram os seus efeitos sobre você. Usar a visualização da memória alterada é uma ferramenta poderosa para o perdão, quer você o direcione a si mesmo ou a outra pessoa. Ao empregar técnicas de visualização e praticar com frequência, você aumentará substancialmente sua base de pensamento positivo. Vislumbrar seus desejos é o primeiro passo para alcançá-los. Você pode realizar tudo o que acredita que pode, e a visualização ajudará a realizar seus objetivos com mais rapidez e menos esforço. Se gostou, não perca o próximo episódio. Aproveite para fazer seu comentário e deixar seu gostei neste vídeo. Eu sou a Luna e nos veremos no próximo episódio. Até lá!